Um vento, não sei de onde, de assombro me deixa amar Esvoa só uma ponte, suela, cacho, orelha, o meu bagual Se ergue no redemunho, abrindo surcos no macegal Não fosse a graxa das cordas, ganha bolongo do pachonal Não fosse um par de estrelas, com lumes de pelo e sal Não fosse um mango descendo, qual raio no temporal O galopão dos meus infernos, meu altar de pico-mã Garante o meu carreirinho, pra inventar navegação O galopão dos meus infernos, meu coração E se as penas me costeiam, em algum semblante cinzento Adelgaço coronilhas, neste meu templo moreno Campeiro, alma de vento, mansidão de madrugadas Feitiço de algum palheiro, índias prosas, de fumaça Não fosse um bar de estrelas, com lumes de pelo e sal Não fosse um mango descendo, qual raio no temporal O galopão dos meus infernos, meu altar de pico-mãs Garante o meu carreirinho, pra inventar navegações Não fosse um par de estrelas, com lumes de pelo e sal Não fosse um bar de estrelas, com lumes de pelo e sal Não fosse um mango descendo, qual raio no temporal O galopão dos meus infernos, meu altar de pico-mãs Garante o meu carreirinho, pra inventar navegações O galopão dos meus infernos, meu carreirinho, pra inventar navegações O galopão dos meus infernos, com lumes de pelo e sal O galopão dos meus infernos, com lumes de pelo e sal O galopão dos meus infernos, com lumes de pelo e sal As ânsias de te encontrar, nas ressolanas do peito, esperanças a brilhar Contemplei céus e estrelas Contemplei céus e estrelas e luas no teu lugar Contemplei céus e estrelas e luas no teu lugar Vence tantos horizontes, fiz picadas nos caminhos Arroguei tantos fogões, dedilhando tantos pinhos Cheguei de flete estrofiado, pra buscar os teus carinhos Divergiram nossos rumos, pra destinos desiguais Cada um buscando estrelas, por dois pontos cardeais Duas sendas diferentes, para dois sonhos iguais Duas sendas diferentes, para dois sonhos iguais Agora volto às estradas, esporas sem ressonâncias Qualquer norte me interessa, quero amansar estas ânsias Na incerteza dos atalhos, a namorar as distâncias A namorar as distâncias Levar saudades por diante, gastar sonhos estradiando E de novo as luas cheias, ande me encontrar rondando As lembranças que reponto, vida fora caminhando As lembranças que reponto, vida fora caminhando Despachando o lego e pico a trote largo Vai de empelo num tostado gurizito Sabe o rumo do munício encomendado Do bolicho de campanha do tionico Vai ralhando o hélio busco ventania Calgo bueno pra correr, leve ligeira Companheiro de caçada e de anarquia Que amarrou outra prea numa toceira A meia espalda leva a mala de garupa Puxando a ideia pra lembrar da encomenda Pois Deus o livre se esquece que é de amaruca Pede o três vela pra rezar noutra novena Canta das boina pro seu mar na varaguela Mais querosena pra queimar na lamparina Corte de chita pro vestido da manuela Batum, carminha, água de cheiro e brilhantina Ei brilhantina Música Se tiver fumo, se nem um cor é amarelito O suficiente só pra uns nove ou doze baio Quem encomenda, recomenda um gurizito Cê vai num passo, volta no outro pialacanho E uma as bonita, porque ninguém é de fé E a mica joga, já anda meio judeada Tudo arreglado, com um tchunico no caderno E ao trote largo, o gurizito pega a estrada A meia espalda leva a mala de garupa Puxando a ideia pra lembrar da encomenda Pois Deus o livre se esquece que é de amaruca Pediu três vela pra rezar noutra novena Gana das Buena pro seu mar na varaguela Mais querosena pra queimar na lamparina Corte de chita pro vestido da manuela Batum, carminha, água de cheiro e brilhantina Gana das Buena pro seu mar na varaguela Mais querosena pra queimar na lamparina Corte de chita pro vestido da manuela Batum, carminha, água de cheiro e brilhantina E brilhantina E brilhantina Bica, pau, papo, amarelo, ave de azar do meu pago Com a ponta fina do pico só vive fazendo estrago Pica, pau, é bicho à toa, é bicho de instinto mal Vive atirado em tronqueira fazendo oco no pau De longe se ouve no mato o eco do pique-pique Parece até mirimbal num rancho de pau a pique Destruidor de palanque de rancho de pau a pique Faz casa no oco do pau, pica o pau com pique-pique Pique, pique, pica o pau, pica o pau com pique-pique E o pau podre faz xilique no bico do pica-pau Fica, pau, pique o pau com pique-pique no bico do pique-pique É um sinal de mau agouro quando a voa e fecha asa E bate o peito amarelo contra a cunheira da casa Quando se agarra a picar com o bico de cravador Fura a moira mais depressa que boa de alambrador Destruidor de palanque, de rancho de pau a pique Faz casa no oco do pau, pica o pau com pique-pique Pique-pique, pica o pau, pica o pau com pique-pique E o pau-pondre facilique no bico do pica-pau Destruidor de palanque, de rancho de pau a pique Faz casa no oco do pau, pica o pau com pique-pique Pique-pique, pica o pau, pica o pau com pique-pique E o pau-pondre facilique no bico do pica-pau Diz o Lalinho pro Alavo na cozinha Toca a tropilha pro poteiro do açúcar E grita o lúcio pro vento lá na mangueira Eu amo os pocho, facilita o tempo, mude Um galo corta o silêncio da madrugada A lua nova vem mangueando a escuridão A cavalhada chega quieta na mangueira Vapor de lombo sem estoura serração Trago a cabresto este meu bairro, cabos negros Um companheiro de trabalho e de anarquia Grosei os casco amolecidos de sereno Enquanto a dalva reponta a barra do dia Grosei os casco amolecidos de sereno Enquanto a dalva reponta a barra do dia O negro Olavo sai falando nas mimosas Capeando a cara do louro bruto de freio E grita o Beto pra baia marca virada Afrouxa o lombo que o mando que parte ao meio É no rodeio do sinuelo que eu sou gente Abro meu bairro pro lado oposto da trança Um touro berra laçado da meia cara Garrei ao bruto de um lalo que ele se amansa Um touro berra laçado da meia cara Garrei ao bruto de um lalo que ele se amansa É no rodeio do sinuelo que ele se amansa No fim do dia, de volta, hora do mate De causos e risos que um campero não nos entrega Sem nos dar conta, resgatamos nossa essência Enquanto a lua vai nascendo atrás das pedras Distância velha, sossego, rincão das palmas És rumo e norte, aonde encontro guarida Herança bruta, timbrada, casco de potro Lida gaúcha que dá força a nossas vidas Herança bruta, timbrada, casco de potro Lida gaúcha que dá força a nossas vidas O nego Olavo sai falando nas mimosas Tapeando a cara de um ouro bruto de freio E grita o Beto pra baia, marca virada Afroxo longo que o mango te parte ao meio É no rodeio do sinuelo que eu sou gente Abro meu bairro pro lado oposto da trança Um touro berra laçado da meia cara Garrei ao bruto de um lalo que ele se amansa Um touro berra laçado da meia cara Engarrei ao bruto de um lalo que ele se amansa Mãe cita Tempo bueno, a lida chama por mim Deixo um rastro no sem fim Que se banhou de sereno La jegua que masca o freno Me leva rumbo a invernada E por não entender nada De segredos e de amores Ou por não saber das flores Vai se negando na estrada Depois da légua infinita Frente ao campo há uma morada Com a ventana cerrada É sinal que ainda dormita Mas talvez hoje florcita Ao florear a venta rona Teu sentido vem à tona Pra ver meu mundo surenho Quando despertar tu sonho Com um par de escuelas Com um par de escuelas llorona Misto regalo e acalanto Quase um pedaço de mundo Ter teus olhos num segundo No meu semblante de campo Com brilhos de pirilampos Feiticeiros araganos Pra quem andeja lejano É as deusa nestas canhadas Com distâncias na mirada E primavera e primavera E primavera em las manos Além desta estampa rude Além desta estampa rude No meu olhar Talvez outra manhecita Se eu deixar de ser carancho Me acheguei con riso ancho E ansias no meu vistaço Pra cambiar por teu abraço No meu olhar Em la tranqueira Luz de pirilampos Feiticeiros araganos Feiticeiros araganos Feiticeiros araganos Pra quem andeja lejano És deusa nestas canhadas Com distâncias na mirada E primavera em las manos Quando voltear uma vez Com a Eguada lá na invernada da cria Potrada de todo pelo Tordilho e os anjos gateado Vem um ouro, o bico branco E um tostado malacá Dois baios e um douradinho E um pangaré rabicano E um preto sargo bolinho E amarelando os colmilhos De repente olhei pra um canto No fundo do mangueirão Tava lá um lupo, uma estrela Trocando orelha e bombeando Nossos olhos se cruzaram E eu pensei com meus botão Vamos fazer uma pareia De laçadoro criado Na quina dos ladeirão Me deixa olhando Me deixa olhando de ponta Pra argola do meu cinchão Um toso ponta de lança Que ensinhou Duas estrelas na vida Aluminam meu andar A linda dalva morena Que me espera na porteira A outra caiu do céu Na testa do meu lubuno Com ela sigo o meu rumo Pelos fundões da fronteira Pábalo bom e morena Amores pra vida inteira Um toso ponta de lança Se ajeitou no meu lubuno Casco groseado no aprumo Rasqueteado e pelo fino Um preparo bem torcido Um preparo bem torcido Da madeia até o rabicho Sempre diga e por capricho Cuida os cavalos que ensinhou Um toso ponta de lança Se ajeitou no meu lubuno Casco groseado no aprumo Casco groseado no aprumo Rasqueteado e pelo fino Um preparo bem torcido Da madeia até o rabicho Sempre diga e por capricho Cuida os cavalos que ensinhou Um toso ponta de lança Quando Deus criou o bingo, por certo, prendeu-lhe o grito Encheu o céu de rosetas pra ginetear no infinito Os olhos de pirilampos que brilham na noite escura E um rastro de três marias para encurtar as lonjuras E um rastro de três marias para encurtar as lonjuras Só duas coisas me acalmam quando a saudade me mata A boa rede de um flé de anoite bordada em prata Nasce pra soar cavalos com estrelas no carrão Pra um dia talvez alguma, lá no céu trazer pra o chão Pra um dia talvez alguma, lá no céu trazer pra o chão Mas potro que me carrega não pode ser como eu Que vivo a contar estrelas na sina que Deus me deu Vem que ser bem monarqueado, doce de boca e gambeiro Enfrenado a moda antiga, pra não ficar estreleiro Enfrenado a moda antiga, pra não ficar estreleiro Só duas coisas me acalmam quando a saudade me mata A boa rede de um flé de anoite bordada em prata Nasce pra soar cavalos com estrelas no carrão Pra um dia talvez alguma, lá no céu trazer pra o chão Pra um dia talvez alguma, lá no céu trazer pra o chão A potrava que eu ensilho é minha constância Estelação e as estrelas são tropilhas pastando na imensidão Mal comparando a estrela que cair perdendo o trilho É um potro que se apoia por não nascer pra um milho Só duas coisas me acalmam quando a saudade me mata A boa rede de um flé de anoite bordada em prata Nasce pra soar cavalos com estrelas no carrão Tchau! Música Há visto quincha e torrão Num povoado em São Martim Vejo um pedaço de mim Extraviado noutra era Foi morada hoje esperar Poetizando agonias Pois no museu destes dias Não nos vale ser tapera Tomba quincha Tomba quincha rompe o barro Qual um pranto terminal Do abrigo tradicional Trincheira perante a guerra Hoje um semblante que encerra Depois do sério partir Há um destino a seguir Todos voltamos pra terra Eu que venho de cruzada Desgastando nas arenas Matreireio as mesmas penas Deste rancho a desabar Tenho ausências no olhar E há uma sombra do verso Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Me sinto mais que o universo Estas cenas que me abrem Consciência para o passado Para o mundo do outro lado Na querência de quem parte Mais sincero será o mate Sem refugios por bandeira A alma olha a porteira Quando Deus faz o abarte Aceno um lenço e rumo Por onde o instinto trilha Enforquilhando tropilhas Redomoniando quimeras Até encontrar minha era Sem ausências no olhar Felizmente guitarrar Num grande céu Sem taperas Eu que venho de cruzadas Desgastando nas arenas Matreireio as mesmas penas Deste rancho a desabar Tenho ausências no olhar E a alma a sombra do verso Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Eu vou te acertar E eu vou te acertar Quando me ponho a cantar E eu vou te acertar Eu vou te acertar E eu vou te acertar Me sinto mais que o universo E eu vou te acertar Se inscreva no canal Um cavalete encilhado do bacheiro ao pelegão Um cuscubaio deitado com olhos de prontidão Um suvel de três ramas engrudilhado no chão Um boro sargo e crinudo atado no parapeito Sem o dono pra montá-lo Arrei o cusco e cavalo completando a parceria Era assim que ele queria Então vai ser do seu jeito De enfeite atrás do fogão Num guardanapo bordado Feito um quadro na parede Escrito este refrão A saudade é outra guacha Que sempre invade o galpão E quanto mais se escurraça Mais entra no coração O lar é a lembrança doce Feita de paz e de pão O lar é a lembrança doce Feita de paz e de pão O mesmo galpão do fogo Aquenta um banco vazio Ali um mate cortado Amarga falta de alguém O vento contra o oitão Chorou mingando a suvia Um cantojão de aporfia Dobrando a voz da saudade Ficou o campo e as casas O cuscubaio e o mouro O cavalete ensinado E a lembrança do que foi A marca casco de boi Passada de pai pra filho E do filho para o neto Continuidade da cria Era assim que ele queria Então vai ser do seu jeito De enfeite atrás do fogão Num guardanapo bordado Feito um quadro na parede Escrito este refrão A saudade é toda a coxa Que sempre invade o galpão E quanto mais se escurraça Mais entra no coração O lar é a lembrança doce Feita de paz e de pão O lar é a lembrança doce Feita de paz e de pão Era assim que ele queria Então vai ser do seu jeito O lar é a lembrança do que foi A sensação do que foi A sensação do que foi A sensação do que foi Alço a perna e dou de rédeas E eu se encerro das esporas Talareia com os estribos no compasso dos andantes Um assobio corta o vento A buscar a luz da aurora E uma coprita que chora Seca o pranto logo adiante História, pampa e luseiros Querência dos rumbiadores Galpão é o céu e o candeeiro E a lua beijando a estrada Lampejam brilhos de adagas Guitarras e pajadores Na trança desses amores Que acordam as madrugadas Jamais está só um homem que canta e encanta a terra Não há potreiro ou encerra Para o verso campeador Seguindo os rumos da vida A alma é potro que berra Para quem mata silêncios Com ruflos de tirador Para quem mata silêncios Com ruflos de tirador Para quem mata silêncios Com ruflos de tirador Com ruflos de tirador Com ruflos de tirador No mais chasqueiro Recuerdo Despalanqueio a saudade O ramen zonita Piado não se achica Para afrontar Talvez por irmão dos ventos Eu ando e sempre à vontade Pois quem canta suas raízes Nunca sólito se encontra Ainda leva meu flete Um lenço de pontesuela Presente de uma chinoca Há uns dois ou três domingos Quando bombeio pra o céu As luzitas das estrelas Parecem seus lindos olhos Seguindo o rastro do pingo Jamais está só um homem Que canta e encanta a terra Não há potreiro ou encerra Para o verso campeador Seguindo os rumos da vida A alma é podro que berra Para quem mata silêncios Com ruflos de tirador Para quem mata silêncios Com ruflos de tirador Para quem mata silêncios Com ruflos de tirador Com ruflos de tirador Oh 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 Transportei-me ao tempo largo dos tribais e tolderias Poder que tem a poesia de ir onde a alma implora Alma que vem e que chora com saudade do seu tempo É a mesma alma do vento que nunca sabe onde mora Desencilhar tempo novo é acordar primavera É suscitar as taperas que inchadas pela existência É despertar muita ausência e andar sovando badana Numa milonga pampiana saber a voz da querência Vejo a luz da minha estrada refletir a estrela antiga Do meu Picasso que abriga Florão de lua na fronte E sabe dos meus repontes Por andar há muito tempo Seguindo os rumos do vento Que sopra os meus horizontes Seguindo os rumos do vento Que sopra os meus horizontes Seguindo os rumos do vento Que sopra os meus horizontes E aqui estou no tempo velho Cruzando o portal da vida Quem sonha buscar guarida Sabe os motivos que imploro Sabe dos versos que choro Com saudade do meu tempo Por ter a alma do vento Por ter a alma do vento Também não sei onde moro Porém eu sei dos andantes Suas almas e seus medos Das lágrimas e segredos Que habitam as madrugadas Porque a vida é uma estrada Passo a passo pelo vento Onde só a mão do tempo Sabe o fim da caminhada Vejo a luz da minha estrada Refletir a estrela antiga Do meu Picasso que abriga Florão de lua na fronte E sabe dos meus repontes Por andar há muito tempo Seguindo os rumos do vento Seguindo os rumos do vento Que sopra os meus horizontes Seguindo os rumos do vento 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 Seguindo os rumos do vento